Salve, salve galera, aqui é o House e bem-vindos a mais um episódio da nossa série Minecraft UFC Era Mágica Ó galera, olha aí, primeiro mago de escudo, já tirei aqui o escudinho bonitinho, olha que da hora a nossa roupinha Galera, hoje a gente vai fazer uma poção pra achar minérios, precisa muito de diamante pra conseguir as farms aqui das cages, né, que a gente fez no episódio anterior E a maioria das farms boas, de mob bom, precisa da seringa de diamante, a gente precisa de 10, exatamente 10 diamantes pra conseguir essa seringa, certo? Mas pra achar diamante é muito difícil, cara, então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma poção que acha diamante, e a gente vai fazer uma poçãozinha, tá ligado? Mas esse brilho precisa dessa blazerhod, cara, e eu tenho que ir lá no Nether e conseguir essa blazerhod, mas eu não vou não, cara, não vou não Sabe por quê? Eu sei que o Deletinho tem um spawner de blaze, cara, e eu vou falar com ele se ele me arruma uma blazerhod só, cara, uma blazerhod só E aí a gente vai conseguir a nossa seringa, né, a gente vai conseguir a poção de achar diamante, depois a seringa, e depois a gente vai ter blazerhod infinita, certo? Vamos falar com ele aqui, vamos ver se ele arruma pra nós? Aê, meu querido, estamos aqui Ô, Raul, como você tá, velho? Caraca, tua base tá bonita, hein, bicho, nossa Nossa Se você for pra pavé, é tudo item roubado, eu roubei de danjo aqui, isso aqui eu também roubei de danjo Caraca, olha que da hora, cara Tudo roubado de danjo Nossa Você tá no mod carioca on? É, ué, instalei aqui, ó, e olha aqui, ó, o doutor estranho, ó, virei Deletinho, eu sei que você foi lá pro Nether, você já achou spawner de tudo quanto é bicho Mano, você não tem aí uma varinha de blazer pra trocar comigo? Pera aí, deixa eu ver aqui no sistema Cara, o cara já tá com o sistema, nossa senhora, meu Deus Mano, eu tenho oito varas de blazer, Raul, você precisa de quantas? Cara, a princípio eu preciso só de uma, cara Tá, mas você tá ligado que tudo nessa vida não é de graça não, né, Raul? Eita, caramba, o que que tu tá precisando? Vamos ver aí se eu tenho Mano, ó, eu consegui um anel que me dá força, força 1 Eu já tô quase, tipo, quando eu uso machado, eu dou crítico, eu já mato os mobs rápido, tá ligado? Caraca, aí sim, hein É, só que o meu machado tá quase quebrando, eu precisava, sei lá, de alguma ferramenta encantada, alguma espada, sei lá Hummm Você falou que a pessoa acerta, olha essa espadinha aqui, vê se você cai no gosto Afiação 2, mano, ela dá mais dano que espada de diamante, pera aí, deixa eu ver aqui Gostei, toma aí Aê, haha, caraca, que troca boa, hein, você saiu bem pra caramba aqui, acho que você pode arrancar esse negócio Ah, não, acho que não, acho que não dá pra arrancar não Talvez dê É, talvez dê pra arrancar e aí coloca numa espada melhor, tá ligado? Aham Valeu, Deletio, mas tá bonito demais essa casa, viu? Você dá um pulo lá no bioma que eu tô pra você ver por que que eu não vim pra vila Porque é um bioma muito bonito, cara, muito, muito bonito, velho Vou dar uma passada lá depois, então, tá na Waystone? Nossa, tá na Waystone, tá global, é só dar um pulo lá pra você ver Beleza então, velho, vou deixar lá Muito lindo Faz um café pra mim, hein É, pode deixar, ó Eu vou preparar um cafezinho pra tudo, deixa eu vir aqui Você pode sair por aí, é, pode sair por aí, né, porque aí tá lá,stone Deletio, valeu, cara, obrigado, mano Até mais Até mais, valeu Aê, galera, GG, mano, consegui a nossa Blazer Rod, mano Agora sim Eu lembro que eu tenho o Brewing aqui, ó, sabia que eu tinha, velho Vamos fazer uma fonte de água, deixa eu ver se tem o Sink Tem, mano, falta do Sink, cara Gostava tanto do bloco mais roubado do Minecraft O Sink era o bloco mais roubado do Minecraft de todos os tempos, galera Vou fazer aqui uma fonte de água infinita Vou fazer aqui mesmo Aê, pronto GG Temos água infinita Certo Vamos dar sempre com um baldezinho Olha o tanto de item que tem aqui, mano Tenho que tirar isso aqui daqui, mano Nossa, agora que eu vi Puta um monte de item, né Olha isso aqui, o que isso aqui faz? Eu coloco isso aqui em algum lugar? Uh, Snowfelling Ah, eu caio devagarinho Ah, que legal, velho Olha que da hora Curti, mano Esse Clotin faz o que que eu cloto? Hum, faz uma armadura de maco Iradíssimo do Forbidden Vou voltar lá na dungeon, lá E vou pegar as linhas que tem lá E vamos fazer essa armadura, gente Bom, vamos lá A Blazer Rod que a gente tem Certo Deixa eu ver Aqui do ladinho, aqui, ó Pronto Vamos colocar aqui o pó Belezinha Pegar três garrafinhas aqui E colocá-las aqui Tem que fazer uma Mundane Potion E a Mundane Potion A gente consegue fazer com Olho de Aranha, por exemplo Agora Vamos pegar aqueles dois Dimas Que a gente tem E vamos fazer o que precisa Essas ferramentas aqui, ó O Paste Ó, o Paste Se eu não me engano Eles não gastam Isso Ó, não gasta, tá vendo? Aí, ó Já vamos deixar eles aqui Na nossa mochila E pronto, galera Calcineta de Diamond Pounder E agora Tudo que a gente tem que fazer É jogar esse cara aqui Ele vai fazer três poções Pra gente achar diamante Aí, ó Agora que a gente já tem Esses caras aqui O que a gente vai fazer? Vamos descer ali Na minha mina Que eu tenho uma mina aqui, ó Olha que legal Nossa, dá pra descer de boinha Aqui, ó Tem uma mina aqui Certo E a gente desce lá embaixo E vê se a gente acha Alguma coisa, cara Eu vou lá pra frente Então lá Mano Vamos lá Pronto Diamante Opa Tem diamante aqui na frente GG, mano Já achamos já Olha que maravilha Olha que maravilha Tanto Nossa senhora Quebra, quebra Do seu vidro Tá lagado Olha que maravilha, galera Olha que maravilha X-ray, véio Vou deixar só exposto aqui Depois eu pego Pra aproveitar os cinco minutos Vamos pegar agora, não Aí Pronto Tá aqui, ó Tá exposto aqui Aqui tem mais um Aí Quatro Cinco Seis Sete Oito A gente precisa de dez Nossa, a gente precisa de dez Vamos, vamos, vamos continuar Vamos ver se a gente acha mais pra cá Corre, 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 corre Opa Nossa senhora Achei um monte Olha aqui que tem mais pra cá Aqui, ó Isso Olha, tem mais Conseguimos já a seringa Conseguimos já a seringa, gente Ah, já, já era GG, GG Vamos ver se a gente acha mais pra cá Vamos ver se a gente acha mais pra cá Opa Olha aí Que maravilha Cinco minutos, fi Meu Deus do céu, galera Olha isso, mano Meu Deus Meu Deus Corta Aí Pronto Já tem uma tocha ali Mostrando que ali tem É só cortar em volta Nossa É muita, cara É muito Dois minutos Dois minutos ainda Dá pra achar bastante Mais e mais, véi Não para, gente Meu Deus Não para, gente Não para, não para Olha, tem mais dois ali Nossa, cara É muito diamante, mano Vamos pegar Vamos começar a pegar, galera Daqui a pouco Eu vou coletar todos eles aqui E vou mostrar pra vocês Quantos diamantes a gente achou no total Com apenas uma única poção, cara Uma única poção, cara Vou pegar e recolher todos eles aqui, galera Tô de volta, galera Eu recolhi todos os diamantes Pra vocês terem uma ideia Eu tive que voltar pra casa Conseguir fazer mais uma picareta E voltar lá e pegar tudo, cara Vocês não vão acreditar, galera Vocês não vão acreditar Dois diamantes, mano Olha o que que aconteceu Com dois diamantes Olha isso Caraca Eu fiz um pack E mais dois diamantes E ainda tenho mais duas poções, velho Meu Deus Um pack de diamantes Dois diamantes Eu transformei num pack Gente Gente do céu Eu tô passada Chocada Ai meu Deus do céu Agora a gente vai fazer a nossa seringa, cara Mas, cara Não pensa Porque ela é infinita, tá ligado? Ela não gasta, mano Belezinha Um dima E um bloco E GG Temos a nossa diamond, galera Agora sim, cara E a gente vai Pessoal daqui tem uma vila E tem um iron golem lá, mano Vamos tentar matar ele e sair correndo, tá ligado? Aqui, galera Chegamos na vila Tá tocando o sino Sino pequenino Ah lá Lá está o nosso camarada Vamos bater nele e vamos sair correndo Sai correndo agora Sai correndo Sai correndo Sai correndo Sai correndo Sai correndo Meu Deus Meu Deus Espero que ele não esteja vindo atrás da gente Nem olhei Nem olhei Nem olhei Parou 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 de seguir Parou de seguir Ah, não está seguindo a gente não Vamos embora Deixa eu ver o negócio Achei Caraca, que da hora, mano Olha esse bioma, velho Que bioma mais lindo Ah, esse bioma mais lindo Cadê tu? Está invisível já, mano? Não, estou chegando aqui Estou aqui, ó Que da hora Que bioma bonito, velho Né? Aê 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 Ars Como é que você está, mano? Cara, eu ia morar lá com vocês, cara Mas quando eu vi esse bioma, não deu, mano Não teve como, velho Olha que coisa linda, cara Muito lindo, velho Muito lindo mesmo Mas essa florzinha amarela Que nada aqui não, né? Não, não é não É porque ela é tão lindinha E aí eu trouxe ela, mano É que é bonita E é mó mágica Essas partículas É, cara Mas aí Diz aí, mano Você tinha comentado lá De me fornecer a mochilinha emprestada Em troca de eu botar a wheystone Pra você no D&D E aí, tá de pé Essa proposta ainda? É, eu soube que você está indo pro D&D, cara Eu vou patrocinar a sua viagem Ao outro mundo, cara Eu tenho aqui a mochilinha Ó Tem a wheystone aqui pra você pôr Pra nós fazer aquele Bem bolado Boa Aí sim, mano GG, velho Aí sim Então é isso, ó Assim que eu tiver com a wheystone lá Eu já seto E você teleporta pra deixar salvo Beleza? Beleza, cara Já é Raul O que é isso aqui, Raul Isso aqui, mano Os panda Os panda Ele comeu tanto Que ele não consegue desvirar, mano Ô, Raul Valeu, mano Tamo junto, velho Falou Valeu Mas agora A gente vai cuidar da nossa casa, né Porque a gente não pode ficar morando assim No meio do nada, não, cara Bom, galera E pra construir a nossa casa A gente vai usar aqui Um modzinho novo Que eu tô aprendendo a mexer agora Certo? Que parece de veras interessante O nome dele é Pedal Pedestal Vamos ver aqui Ele é basicamente um mod que acrescenta funções Através de pedestais, galera É estranho É diferente Mas vocês vão entender Quando eu começar a fazer Quando eu começar a trabalhar com ele Certo? A primeira coisa que a gente tem que fazer É um pedestalzinho Desses daqui, ó Certo? Pra fazer o pedestal A gente precisa dessas pedras É... Queimadas E dessa... Dessa varinha aqui Tá, vamos lá Precisa de corante Um dima Stick Esses outros corantes a gente tem Vamos pegar aqui rapidinho Corante vermelho Corante verde Vermelho já tem Vermelho tá ali Vamos pegar esse verde Esse verde a gente tem que achar Um cogumelo Ou uma florzinha do botânio É, do botânio mesmo Aí, galera Achei Ui Calma Por que vocês estão bravos? Por que vocês estão bravos? Vocês estão brigando com a raposa, velho Nossa, o cachorro brigando com a raposa Calma, velho Não faça isso, não Não brigue com a raposa, não Ô, os cachorros estão bravos, galera Pronto Peguei aqui uns corantes verdes Certo? Vamos voltar pra casa Que acho que a gente já tem tudo, velho Tô com ossinho, tô com ossinho Quer ser meu? Quer comigo lá pra lá? Ah, dois ossos É porque se era pra ser meu mesmo Dois ossos já te convenci? Então, bora, Rufus Esse aí vai ser o cachorro Rufus Bora Caramba, dois ossinhos Ele já quis, velho Porque gostou de mim, né? Gostou de mim, né? Vamos lá, galera Fazendo aqui a nossa varinha Certo? Tá na mão Link to Vamos colocar umas pedras Pra queimar aqui Porque a gente vai usar bastante, cara Vamos deixar queimando aí, mano Não sei daí, mano Eu tô com... Com... Nemiteg Eu tô com duas Nemiteg aqui, ó Vamos usar uma Pra colocar o Rufus Green Tá aí, ó Rufus Green É o nome do nosso cachorro Por que Rufus Green? Não sei Se tem vontade de chamar ele de Rufus Green Só isso Certo Prontinho Tá aqui o pedestal Esse pedestal É o que vai nos dar Fazer cobblestone Pra gente Tá ligado? A gente precisa desse cara Pra fazer cobblestone Beleza? Então vamos pegar aqui Uma barra de ouro Pra gente fazer o módulo E agora a gente vai precisar De um balde de água A gente já tem um aqui Vai precisar de um balde de lava, cara Eu quero colocar eles Numa área Que não vai desmatar muito, velho Acho que aqui tá bom Eu vou puxar Todas aquelas coisas pra cá Vamos colocar esse cara aqui Que é o seguinte A gente coloca o pedestal Coloca o gerador de cobblestone Na mão E aí ele vai começar a gerar Cobblestone pra nós Certo? Só que parece que a gente Tem que linkar E agora, galera Só basta pôr um funilzinho ali E a gente vai ficar farmando E vai enchendo aí Vai enchendo o baú aí, mano Agora a gente tem que tirar Todos esses baús daqui, mano Deixa eu ver se eu consigo Levando pra lá Sem quebrar Esse cara aqui não pode quebrar não, velho Será que a gente consegue Levar esse aqui sem quebrar, mano? Yes! Conseguimos! Boa! Vamos lá, galera Vamos transferir tudo isso aqui pra lá Começar a limpar essa área aqui Pra fazer a nossa casa Três dias depois Bom, galera Finalmente a gente acabou A nossa construção Na verdade, não Na verdade a gente não acabou A nossa construção ainda Tá quase acabando Mas eu preciso finalizar Esse vídeo assim mesmo Porque a gente tá muito Quase não dá pra ver Olha esse marzão de árvore rosa, galera Que maneiro, cara Que maneiro, cara Aqui atrás Aqui atrás Também Beleza? Aqui da lateral Aqui eu deixei um ar meio rústico Tipo dungeon Aqui na frente Aqui a gente vai fazer vários detalhes ainda Pra deixar ela mais bonita ainda E aqui dentro Nossa, tá dando umas lagadas nervosas Aqui dentro Já separei os cômodos Certo? Nossas queijas aqui Nossos botanipotes Eu vou forrar essa parede aqui Com cage Com botanipote Mas eu vou deixar pra fazer isso Só depois da explosão Que se não Com certeza vão querer explodir Principalmente porque a gente vai ter É... Cage de Wither e de Blaze Então Vou deixar pra fazer só depois E aqui tá nosso velho E bom estoque Com nosso Rufus Lenhador Aqui, ó Beleza? Então eu vou finalizar aqui Por aqui, galera Aqui dentro mesmo Com a minha cenourinha E com o meu Rufus Lenhador Ou nosso cachorro Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Vejo vocês no próximo Um grande abraço E valeu!